Há mulheres bonitas, põe amor, agora sim, faz favor, assim, bonita, assim. Quem é mulher bonita e completa, põe amor, agora sim, faz favor. Como é que é? O amor, a praixão que eu não, meu bem forte é pra mim, porque tu és a mulher, és a perfeita e molhada, por isso é que eu... Como é que é você? Eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher. Eu sou a mulher, eu sou a mulher. Não é feita de ouro, mas é daquela que não é boeta É que tu és o meu poeta, meu bem por ti Porque tu és a mulher, a minha mulher Por isso é que eu fui a estante com a mulher Tu és a mulher, tu és a mulher Eu só digo que tu és a mulher Amor, tu sabes porquê Porque eu te amo tanto, porque é que tu és o meu poeta É que contigo eu sou fantástico e quando estás eu nunca penso bicho Tu és o que eu sempre Eu sou o meu poeta, tu és a mulher Eu sou o meu poeta, eu sou o meu poeta Eu sou o meu poeta, eu sou o meu poeta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.